Olá, eu me chamo Dayan Siebra, esse vídeo hoje vai pra você que gosta de temperos e fica usando tempero artificial, às vezes pra dar um gostinho a mais na comida ou então alguém que cozinha em tua casa que faz a comida sem gosto então eu vou falar de tempero, mas um tempero especial, o açafrão esse tempero que tem 10 benefícios, 10 propriedades eu vou falar das 10 aqui, mas tem muito mais do que isso então se você quer saber tudo que esse tempero maravilhoso, o açafrão pode fazer por você, ao invés de você estar buscando outros temperos artificiais começa logo descendo aqui, se inscrevendo no nosso canal, dando um like não se esquece também de comprar o nosso livro 100% Saúde o link está na descrição desse vídeo, www.dslive.com.br o açafrão é consumido mundialmente e é uma fonte riquíssima de nutrientes, principalmente para o cérebro por isso que eu raspei minha cabeça aqui hoje, vim todo raspado pra você entender que o açafrão é bom para o cérebro estou também sem meus óculos, então qualquer semelhança com o ET é mera coincidência e pra que serve esse ingrediente? o açafrão, você sabe? vou pedir a minha assistente aqui Arthur, por favor, traz ali o açafrão pra mim, por favor gente, o Arthur está trazendo só a mão dele, porque ele está de cueca não dá pra, senão vão me processar o açafrão é isso aqui, gente açafrão ou cúrcuma, certo? as pessoas chamam de cúrcuma ou, olha só, que coisa maravilhosa você pode jogar no teu prato, no tempero, na comida isso é delicioso, eu gosto muito, faz parte da culinária indiana ele costuma ser usado pra aliviar diversos problemas de saúde como asma, coqueluche eu tive coqueluche quando era pequeno e a minha mãe me levava pra uma serra pra serra do Araribe, pra respirar ar puro era bom, era, mas não resolvia só isso porque toda doença tem um cunho inflamatório e a cúrcuma, ela é um anti-inflamatório poderosíssimo que o mundo nos dá a terra nos dá ajuda na insônia na prevenção do câncer e ajuda também na resposta ao tratamento do câncer a quimioterapia aterosclerose, doença de Alzheimer e claro, de Parkinson também é muito conhecida pelas mulheres pra atenuar os sintomas da TPM então, homens procurem cúrcuma pra darem pra suas mulheres vocês vão dar um presente pra vocês mesmos agora, é claro que ninguém faz propaganda de cúrcuma qual é o grande laboratório que vende cúrcuma? então, quem é que tem que falar de cúrcuma? da Ian Siebra, Laí Ribeiro e outros e outros médicos por aí que não tem nenhum esquema de parceria com grandes laboratórios não é do interesse da indústria farmacêutica divulgar a cúrcuma que é barato que vende em qualquer supermercado a cúrcuma também reduz o estresse reduz o nível de colesterol ruim e homens, você pode usar você que é ansioso que não pode começar a ter relação sexual que já termina tendo a ejaculação ela é ótima pra ejaculação precoce além do alfa e beta caroteno dois antioxidantes poderosíssimos e naturais o açafrão possui ainda o alfa-crocine é um carotenoide responsável pela coloração dourada disso aqui e é ele que protege as células nervosas da degeneração do Parkinson ou do Alzheimer então se você tem um histórico de Alzheimer na tua família todo mundo fica esquecido com o tempo começa a usar cúrcuma no teu dia a dia só lembrando que também pode ser chamado de açafrão da terra que essa substância tem uma substância chamada curcumina mas as pessoas confundem curcumina, cúrcuma, tudo a mesma coisa ou falso açafrão ou açafrão da Índia também você pode encontrar por vários nomes e tem vários benefícios além do benefício antisséptico ajuda também como antisséptico como antibactericida digestivo antioxidante, ou seja, anti-envelhecimento anti-estresse, anti-tumoral é uma grande fonte de vitamina A sempre que nós falarmos de vitamina A estamos falando que é bom para a visão então é ótimo pra evitar a degeneração macular da retina pessoas perdem a visão porque degenera a retina com a idade muitas vezes tem ácido fólico então ótimo também tem ácido fólico riboflavina e vitamina C tudo isso é essencial para uma boa saúde mas vamos pontuar os benefícios do açafrão 1. Perda de peso quer emagrecer? ajuda o açafrão sabe por quê? porque o açafrão ajuda a aumentar a serotonina no cérebro aumentando a serotonina você se sente bem e não come por ansiedade nem por tristeza nem por depressão e ajuda a diminuir os ataques dos assaltantes noturnos de geladeira segundo benefício do açafrão ossos e massa muscular o açafrão também ajuda a desenvolver ossos saudáveis e uma massa muscular boa você que tem osteoporose você precisa de açafrão você não precisa que o teu médico diga isso você já pode comprar por que isso? porque no açafrão você tem um alto nível de magnésio você tratar olha só se você tem osteoporose e está tratando osteoporose sem magnésio sinto muito você não está tratando osteoporose porque o magnésio ajuda na absorção do cálcio pelos ossos e além disso assegura um bom funcionamento dos músculos e do coração inclusive terceiro benefício antidepressivo ai Dayan açafrão pra depressão eu tomo aquele remédio com a tarja preta você não vai largar o teu tarja preta por enquanto mas começa tomando açafrão então como nós já vimos se ele ajuda na produção de serotonina ele também ajuda na depressão quarto benefício antioxidante nós já vimos também que o açafrão ele varre esse lixo químico do nosso corpo que são os radicais livres evitando o envelhecimento precoce e câncer ah mas eu não vou ter câncer? não estou dizendo que você não vai ter mas você vai reduzir bastante o risco de ter quinto benefício para os olhos então eles ajudam os carotenoides existentes no açafrão ajudam principalmente como nós já falamos na degeneração macular mas melhor ainda na prevenção da catarata você que é oftalmologista será que você sabia disso? por que? porque a nossa medicina só ensina cirurgia e remédio remédio de farmácia além disso como tem esses carotenoides ajuda na proteção dos raios solares nocivos mas as pessoas esquecem de falar isso ah mas compra óculos escuros com proteção também toma açafrão come açafrão ou seja seus olhos vão ficar mais fortes e com maior proteção para o envelhecimento sexto benefício coração então açafrão ele ajuda a reduzir o LDL oxidado e os triglicerídeos tudo que faz isso melhora o coração sétimo benefício prevenção do câncer crocinho, safranal eles possuem propriedades que podem ajudar a inibir o crescimento do tumor no organismo olha só pra você que tem um parente que está sofrendo com tumor dá açafrão pra ele e essas substâncias já mostraram serem eficazes contra cânceres principalmente no fígado no intestino e do ovário oitavo benefício memória é exatamente o crocin e a crocetina existentes no açafrão que ajudam como antioxidantes a protegerem a memória e nos ajudam a ficarmos longe de Parkinson e Alzheimer são doenças degenerativas cerebrais o Parkinson é aquele que treme assim e Alzheimer é aquele que esquece tudo nono benefício pele as propriedades antibacterianas do açafrão podem ser muito úteis à pele principalmente para aquela pessoa que está com a cara cheia de espinha como eu quando eu era como eu era quando eu era adolescente parecia um ralo e a minha mãe me apelidava cara de ralo o extrato de açafrão ele pode ser manipulado também e ele ajuda a reduzir a acne espinha e pode inclusive ser aplicado diretamente na área afetada já pensou? na minha época a gente não tinha essa possibilidade pelo menos tinha mas não sabia hoje nós sabemos o açafrão age também como esfoliante natural e pode ajudar na remoção de células mortas décimo benefício ajuda na artrite artrite é uma inflamação das articulações você fica com as articulações doloridas, inflamadas e como o açafrão tem um efeito anti-inflamatório ele vai ajudar na artrite também ele ajuda também a diminuir a degeneração do desgaste ajuda a reduzir o desgaste dos ossos um batendo no outro na artrose e artrite principalmente na artrose você vai ficando com a articulação com uma fechadura com uma dobradiça sem óleo e os ossos vão se desgastando batendo no outro e o açafrão ajuda a diminuir esse desgaste e ele pode ser ingerido como benefício principalmente pessoas obesas que sabem que se não emagrecerem vão ter artrose e artrite então ele pode ser usado para prevenir isso aí contraindicações quais são? e efeitos colaterais primeira coisa mulher grávida não pode usar porque ele tem um efeito abortivo tá certo? mas não usa você que é grávida quer ter o teu neném não usa açafrão efeitos colaterais você pode ter tosse tontura insônia azia pele ressecada e pode e aí embora ele seja muito bom para TPM algumas mulheres podem ter cólicas menstruais então isso é muito raro muito raro mesmo qual a dosagem? a dosagem por exemplo para TPM para depressão é 30mg por dia dividido em duas doses você vai pedir ao teu médico para manipular já em relação a propriedade antioxidante são 50mg divididos em duas doses por dia então começa a colocar o açafrão na tua dieta na tua alimentação na tua rotina que você vai se beneficiar e eu quero fazer uma pergunta para você quais as propriedades do açafrão que mais te interessaram? qual a receita que você conhece para usar o açafrão no dia a dia? então se você gostou compartilha esse vídeo dá um like comenta aqui embaixo e no final viva a compaixão saúde Deus no coração um abraço gente e no final